A Conferência Episcopal Portuguesa começou hoje a discutir as indemnizações que vão ser pagas às vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica. Meio milhão de euros é o valor em análise para compensar as vítimas de pedofilia na Igreja Católica e há, para já, 19 pessoas que querem ser indemnizadas. Os bispos portugueses estão entre esta segunda e quinta-feira em Fátima a discutir os critérios de atribuição de indemnizações. Segundo o Correio da Manhã, entre os sacerdotes, as opiniões não são consensuais. Por um lado, há quem defenda que os valores devem ser acordados entre as dioceses e as vítimas, mas, por outro, há bispos que consideram que deve ser a justiça a definir se as vítimas podem ou não ser compensadas e quais os valores a serem pagos. Desde que o Grupo Vita foi criado, depois do levantamento da Comissão Independente sobre o número de pessoas que foram abusadas sexualmente no seio da Igreja, foram sinalizadas ao Episcopado 50 situações de abusos sexuais. Destas, 18 foram encaminhadas para as autoridades judiciais. O Grupo acredita que a Conferência Episcopal vai chegar a um consenso que permita que o processo de indemnização comece pouco tempo depois.